Encontra o Markle e atinge-o com este frisbee. Não podes andar ou correr quando estiveres a segurar o frisbee. Sempre que atirares o frisbee, é assim que sejas frisbee. Tens de vestir uma peça de roupa. Venço mais rápido. O tema começa agora. Só uma pergunta. O que é um frisbee? É isto. Ele está parado, Markle. Tem que estar parado. Pode fugir de mim. Tanto faz, não é? Tanto faz. Desenrasca-te para o lado dele. Interesta lá. Esta lá soalheira. Calor. Parece que estou no México. Markle, minha riqueza. Minha pombinha. Markle, Markle. Minha pombinha. Dê-me uma pista só. Nuno! Não estou a pensar bem, não é? Porque eu posso correr sem atirar o frisbee. O frisbee é o frisbee. Oh, Markle! 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 Agora como é que eu chego lá? Eu não gosto de ser das neiras, mas... Isto me te meto uns nervos de c****. Oh, Markle! Ele está aqui, c****. Oi... Acertou? Se faz mal que assim fico mais pertinho. Quero acabar, ao dia 2, a sentir-te a guinchar. Mas eu guincho lá por isso, eu guincho já. Só se tu guinchar antes eu vou acertar. Está bem. Guincha de dor. Posso guinchar agora? Guincha. Mais, tenho que sentir alguma guinchar. Ai! Diz que estás para a gente a doer muito. Ai, está-me a doer muito. Por favor, para. Pronto, ok. Ué! Ué! Obrigado, Cândido. Está aqui um pão. Amo esse pão. É um pão seco? Pão seco. Pronto. Obrigado.